Nós queremos sair pela parte da notícia que se rota na manhã desta quinta feira, hoje 10 de fevereiro, estamos aqui diretamente na localidade Corrego de Cima, Sena do Chão, onde a gente está aqui, trabalhos para enganamento de água aqui nas casas de Corrego de Cima. Esse é um momento histórico aqui para a nossa região, esse é um momento histórico para os moradores que tanto esperavam, né, por esse fim de água em suas diversas, esse trabalho que está sendo feito justamente com a prefeitura aí de Sena do Chão e também com a associação aqui dos moradores de Corrego de Cima, que é o resultado da certeza que as coisas não estão certas. Esse é um momento histórico onde a água é ligada aqui, a água está jorrando já aqui na manguina, já está descendo a água aqui, como a gente vê aqui a água está já descendo do cano, sendo encanada e a água ali na caixa d'água que fica logo ali à frente, cerca de 100 metros, nessa água que vai ser encanada para todas as residências daqui da localidade e a máquina vai fazendo aqui, abrindo a vala e o pessoal vai atrás aqui, o pessoal vai atrás ajudando, trabalhando voluntariamente. Aí a água está escorrendo, o encanamento passa aqui próximo aqui a uma velha encanação do projeto do Tuduba. Momento histórico, né, João Doutor? Seja bem-vindo aqui à página, esse é um momento histórico para vocês também, né? Muito bem, nós estamos, peguei a minha sobra aqui, nós estamos terminando já de fazer ela, mais dois meses, nós termina de realizar todo o serviço aqui, né? Aqui foi possível graças a quem? A parte foi do nosso prefeito Bel, né? Já tem a água ali, já foi perfurado o poço, também através da Prefeitura Municipal de Senado Salles, for sair do prefeito Bel Júnior, que a gente tem que dar os créditos a ele, a comunidade, que está também aí trabalhando esse serviço aqui voluntariamente, porque as casas deles, pela primeira vez, vai ter água encanada, isso é um momento histórico, muitos esperavam isso. Mas com certeza, a gente está agradecido aí por a gestão aí que entrou aí, fazendo isso aí para a gente, viu? A gente está necessitando mesmo. Faz muito tempo que o pessoal esperava buscar água nos postos, nos cartazões, e a água agora vai chegar em casa, né, Raimundo? Com certeza. Essa água aí veio mesmo para as mães de família aqui, pés nas beiras do rio, lajando roupa, buscando água para fazer almoço, agora não vai ter mais esse trabalho, né? E a gente vê aqui a satisfação do morador do quarto de cima, a gente vê essa aprovação, né, do prefeito, né, Raimundo? Com certeza. Moradores trabalhando, puxando aqui, fechando aqui a vala para poder levar água, que aqui já vem lá das bandas do Alto do Mariano. Cerca de dois quilômetros de valas aqui. Já vai descendo aqui uma vila nova. Pessoal, essa... Só até agradecer, né, a nova gestão aí que chegou, está mudando, né, mudando a história aí. É um momento aí que todo mundo está feliz, né? Está feliz, todo mundo esperava isso aí, um dia sair, está vendo aí a condição, está se finalizando, a mesma semana é final de tudo aí, ó. Pronto, agora é só tomar banho botado no caso. É só que vem morar. Vem morar. Ajudando aqui, escravando voluntariamente, para que as suas juntas, para que as suas casas cheguem, chegue água.